Eu tinha 16 anos, eu acho, e ela tinha 23 anos. Praticamente, uma primeira vez agendada. Obviamente, a experiência foi bem diferente da teoria, né? Estou naquelas expectativas. Aconteceu. Falei, é hoje! E eu fui com meus amigos na casa de Maria Gorra. Aí meu pai saiu de casa e falei, vamos lá em casa? Eu fiz tanto drama, tava com tanto medo. E muitas coisas engraçadas também, né? Dá pra dizer que eu não tive umas coisas muito... assim. Meu Deus, foi muito ruim. Eu levava uma eguinha pro barranco, né? Eu não quis parar nunca mais. Foi incrível, foi incrível. Pelo menos pra mim foi, não sei se pra ela foi. Não vou dizer que foi lamentável, mas não teve absolutamente charme algum. Eu acho que é bom, né? E estamos conversados. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.